Eu quero dizer uma grande bomba. É. Uma grande bomba. Pediu, tem que ir. Agora tem que ir. Pediu, não. Agora tem que ir. Tem que ajoelhar, tem que suar. Tchau. 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 A 12 12 23 14 19 Nights that I want to wake up As we can feel Nights that I'm afraid to It seems that we live like this On all of this kind of dream It seems that we live like this On all of this kind of dream It has to be about a thing That you have to know What I am feeling with a face That you must not so long I can't believe it Now I touch you Turn it up into the shit I'm done It's my dream It's been all the time Nights that I want to wake up As we can feel Nights that I'm afraid to Get up! Nights that I'm afraid to 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 Eu vou me abandrir! Nightmare! Viste no teu jovem Nightmare, I want to wake up Asleep with fear E aí, Renan, I'm ready to show up! Valeu, Renan! E aí, Renan! Faz muito tempo que eu vejo um jogo tão agitado assim, Santos e Galera. E aí, Renan! E aí, Renan! E aí, Renan! Só você que não vem com aqueles mais sumistas, são os dois da banda. Não é assim. Obrigado.